Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, cara, as coisas na vida acontecem. Eu tô fazendo um preâmbulo pra vocês entenderem o contexto de uma forma meio gozada, né? Ontem eu fui à TV fazer o jogo entre Penharol e Sporting Cristal, né? Eu fiz jogo de ido, Penharol venceu por 1x0 e tal, jogo pela Copa Sul-Americana na Comebol TV. E assistir ao jogo do Flamengo na segunda tela, como eu faço eventualmente, né? Às vezes eu trabalho num jogo que é no mesmo momento, a gente põe ali o computador e tal, fica com uma tela do lado da outra e tal, vai comentando um jogo, vai assistindo ao outro também e tal, enfim. Até porque tem que informar, né? E aí eu chego pra transmitir o jogo e tal, pego ali a... Antes, deixa eu dar um recado pra vocês dois, vai. Entre aqui no site da Gastor Viagens, compre já o seu pacote pra Copa do Mundo de 2022. Você vai assistir ao jogo no estádio, em loco, no melhor lugar da arena, ou seja, no camarote, tá? E também vai fechar ali a sua hospedagem. No Catar não é assim, chegou lá, liga lá do aeroporto um rosto, não tem nada disso. Você tem que ir com o hotel fechado e a Gastor vai proporcionar isso a você. Você vai falar pro seu agente de viagens, seja pro WhatsApp, seja pro telefone e tal. E ele vai agilizar isso tudo pra você, evidentemente você vai falar que conheceu a Gastor Viagens por meio do canal Delaro Ramos e você pode também adquirir um pacote pra qualquer lugar, pra você bem entender. Não necessariamente só pra Copa do Mundo, tá? E também vou pedir a você que dê uma boa aula pro professor de guitarra Atila Reis, entrando aqui no site dele, marcando uma aula virtual gratuita de qualquer lugar do mundo, depois vocês vão se acertar para uma periodicidade no aprendizado, claro. Vão combinar o preço e tal, não sei o que, eu tenho certeza que você vai aprender a tocar aquele som bem maneiro. Entre aqui no site dele aqui embaixo e se inscreva no canal do YouTube dele também, tá? Mas vamos lá, as coisas acontecem de uma forma meio gozada. Eu cheguei lá pra fazer o jogo e tal, na transmissão tava o Doce, né? Um cara muito de gente boa, o garoto, Fabrício Romeu, trabalha lá e tal. E ele tava com a camisa do Granada, né? Eu olhei, assim, reconheci, até porque assistam aos jogos do Granada. Diferentemente do que falam por aí, tem jogo do Granada toda semana. Segunda-feira eu vi jogo contra o Vila Real, inclusive. O Vila Real jogou bem melhor até a expulsão do Foite, no finalzinho do jogo, o jogo terminou 0x0. Aí eu identifiquei a camisa e falei, opa, legal essa camisa, hein, cara, do Granada, você viu o Kennedy e tal, não sei o que. Ele falou, pô, o Kennedy? Aí começou a me falar, eu falei, peraí, cara, você conhece bem esse time do Granada. Ele falou, eu torço pro Granada. Falei, como assim, cara? Você é espanhol? Ele falou, não, minha mãe. Vim de lá e eu torço pro time, meu time é o Granada. Cara, não é possível. Falei, sério? Olha só. Aí a gente tava falando lá sobre o Andrés Pereira também. Ele concorda comigo, ele acha que o Andrés Pereira é uma contratação melhor do que a do Kennedy, né? Falei, pô, você se importaria de gravar um vídeo pro canal falando sobre o Kennedy? Falei, não, prazer falar sobre o Granada e tal. Então eu vou colocar aqui o Fabrício Romeu falando sobre o Kennedy, né? O que você pode esperar. Ele falou alguns aspectos ali que eu, honestamente, muita coisa já tinha trazido aqui, mas tem uns aspectos, principalmente defensivamente, aos quais eu não estive tão atento assim. E ele vai trazer informações sobre isso. É legal. Fala aí, Fabrício. Vai lá, garoto. Pessoal, tudo bem? Fabrício Romeu falando um pouco sobre a novidade do Flamengo, contratação do Kennedy. O Kennedy que é um jogador, né? Se vocês podem ver, eu tô com a caminheta do Granada, torcedor do Granada. Ele que fez a sua recém temporada no time espanhol. Ele veio do Chelsea, de empréstimo, e assumiu aí o Granada nessa última temporada. O Kennedy é um bom jogador, é um jogador de lateral de campo, né? De ponta. Ele exerce a função ali tanto de ponta, ele tem a facilidade de jogar na ponta direita, mesmo sendo de esquerda, né? Com aquela facilidade de sempre cortar a bola pro pé bom, né? Pro pé esquerdo e bater pro gol. E também ele consegue jogar um pouco mais centralizado no campo. Porém, ele é um jogador muito mais de ponta de campo, né? Ele tem essa facilidade também de fazer a recomposição pro lateral. Ele consegue voltar pra fazer o auxílio, a ajuda na defesa. E o Kennedy, ele tem pontos fortes na sua jogabilidade, que é tanto a velocidade quanto o drible. Só que ele tem um destaque maior do drible. Ele não é um jogador de bater muito pro gol, porém o Kennedy é um jogador que tem bastante facilidade pro passe e também pro drible. Então, pros torcedores flamenguistas aí que estão esperando e aguardando a chegada do jogador, eu acho que vocês estão muito bem aí auxiliados com um jogador que vem pra agregar tanto no drible, quanto na velocidade também, agregando nos passes ali no meio de campo. Ele que pode fazer essa função ali, basicamente onde o Everton Ribeiro joga atualmente no clube. E, bom, boa sorte aí a chegada do Kennedy. Espero a todos vocês que ele faça bastante sucesso no clube, assim como ele fez no Granada. Beleza? Forte abraço. Muito bom, muito obrigado, Fabrício Kennedy, que está se recuperando, foi infectado pelo vírus, está se recuperando. Logo que se recuperar, ele estará à disposição, vai se apresentar ao Flamengo, já foi anunciado oficialmente, vai se apresentar e certamente terá muitas oportunidades. O Flamengo brigando em três frentes, aliás, assim como o Atlético Mineiro também, que venceu o River. Eu vou falar um pouco sobre a vitória do Flamengo, sobre o Olímpia, né? Uma vitória protocolar, embora tenha sido por um placar B, elástico 5x1, aliás, 9x2 no agregado, mostra a diferença entre os times, né? É o que eu sempre falo, cara, quando você vai pegar um time fraco, mais fraco que o seu, você vai lá e mostra que você é muito mais forte que aquele time. Foi o que aconteceu com o Flamengo, no primeiro tempo não fez um grande jogo, no segundo tempo deitou e rolou em cima de um Olímpia com laterais muito fracos, né? O Otávaro, mais uma vez, jogou no lado direito, ali substituindo o Salazar. O Otávaro é muito ruim. O Olímpia, mais uma vez, bateu bastante e tal, não sei o quê. Mas assim, cara, o gol do Recalde, o técnico do Olímpia mudou, não é mais o Otávaro, mudou a forma de jogar, né? Colocando dois jogadores mais de área, o Otávaro fazia isso também, né? Colocou o Recalde e o Roque Santa Cruz, o Recalde fez o gol até com certa tranquilidade, num desarranjo total da defesa do Flamengo. Rodinei ali na cabeça da área, assim como o Bruviano, os dois, o Léo Pereira no lado direito da zaga, enfim, é um gol meio esquisito. O Flamengo tem que ajeitar esse posicionamento defensivo aí, tá? Rodinei não tem menor condição de jogar no Flamengo, mas enfim. É uma vitória protocolar, o Flamengo é muito mais forte. Acho que o Fluminense seria mais tranquilo, em que pese a rivalidade, óbvio, para o Flamengo do que o Barcelona, mas sobre isso a gente vai falar depois do jogo, vai ter vídeo aqui no canal, tá? Mas o Flamengo passou como quis pelo Olímpia, que era o pior dos oito times quadrofinalistas aí da Libertadores da América. E o Galo mostrou força, gente, o River Plate esfacelado. Pegar o time do River Plate, que entrou em campo contra o Atlético, o time que o River Plate tinha no planejamento para abrir a temporada, é completamente diferente. É um River que vai trocando pneu do carro andando, até porque dois jogadores, o Enzo Fernandes e o Brian Romero, vieram meio que às pressas lá do Defesa e Justiça, ó, já vieram para jogar, né? É impressionante até, porque o River não tinha jogador. Perdeu muita gente, muita gente foi embora, o Borré foi embora, o Nath Fernandes foi embora, Montiel foi embora, o Pinola se machucou, o Angiliere jogou meia bomba, o Nicolás André Cruz jogou meia bomba, jogou no segundo tempo, o Moísio Pérez estava suspenso, tinha completamente desfacelado, né? E foi presa fácil para o Atlético. O River nunca fez um bom papel nessa Libertadores, a não ser o grande momento do River, foi o segundo jogo contra o Argentino Júnior, que acha até que era um time melhor do que o do River, mas o Galo mostrou força. Hoje, 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 eu acho que o Atlético é um time até mais forte do que o Palmeiras. O Palmeiras é um time imprevisível, não sei direito o que esperado do Palmeiras. Mas vejamos como serão essas... essas... essas semifirais da Libertadores da América, né? Serão jogos... esses jogos entre Atlético e Palmeiras serão muito empolgantes, esperamos um jogo melhor do que aquele que foi no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Foi um jogo muito aquém daquilo que se imaginava de dois times que disputavam ali a liderança no Campeonato Brasileiro. E os três times não à toa se destacando no continente e até pelo poderinho financeiro. Acho que isso é o mais relevante. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. E fiquem atentos no canal. Qualquer momento tem mais vídeo pra vocês aqui. e vai ter vídeo do pós-jogo entre Barcelona de Guayaquil e Fluminense. Lembrando que o Barcelona joga por um 0x0 ou por um a um por causa do empate por dois a dois no Maracanã. Beleza? Um abraço, satisfações. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.